O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre micropigmentação. Eu estou recebendo a micropigmentadora Bárbara Cruz Rocha Martins. Bárbara, em relação aos pacientes que sofrem de alopécia, se tu puder falar, até explicando um pouquinho para quem está nos assistindo o que é, né? Eles podem realizar esse tipo de procedimento? Não, só podem como devem. A alopécia é a questão da perda de pelos. Então, mulheres principalmente, isso atinge muito a autoestima. A sobrancelha, ela dá aquela moldura, ela dá expressão para o rosto. Então, quando tirou isso, ela já se sente muito diferente, já vai dando aquela bad. Então, a gente pode sim fazer mesmo, porque o design é feito antes de a gente começar a micropigmentação. Então, a gente faz o desenho, a harmonia, visagismo, tudo de acordo com o rosto e não precisa necessariamente ter pelos na sobrancelha para fazer a micropigmentação. Sim. Em relação ao tempo que é necessário retocar, acho que isso é muito individual de cada pessoa, né? Mas em média, assim, mais ou menos, é de um ano para o outro ou mais tempo? Quanto tempo? Ele tem uma média, assim, de uma validade de 8 a 18 meses. Isso varia muito de acordo com a pele da pessoa. Quem tem pele mais oleosa, se expõe demais ao sol, ácidos usa muito, creme com ácido, enfim. Isso vai destonalizando a sobrancelha, vai clareando aos poucos. Então, é mais ou menos esse tempo, de 8 a 18 meses. Certo. E, mas se a pessoa não faz, ah, agora a situação financeira não está boa, não vou fazer. Vai ficar com a sobrancelha desbotada, vai perder a coloração, como era antigamente, que ficavam aquelas cores estranhas? Ou simplesmente vai apagando aos poucos o trabalho que foi feito? Ela não vai ficando, assim, laranja, nem verde. Ela vai apagando. Ela vai ficando clarinha, clarinha, clarinha e sumindo. Certo. Em relação às novidades na área, né? Porque geralmente o universo da estética, da saúde, tudo que envolve, né? Esse universo tem muitas novidades, né? Hoje a gente está aqui conversando sobre isso, amanhã, daqui a pouco já surge uma coisa nova, né? Na micropigmentação também é assim? Com certeza. A gente usava muito demógrafo para fazer a micropigmentação. Veio com a sobrancelha, depois contorno de olhos, lábios. Hoje em dia, com o dermógrafo, nós conseguimos fazer suavizando rugas, enfim. O que a gente tem de mais atual, que foi que deu um boom há uns dois anos atrás, foi a micropigmentação com o Tebori. A técnica, ela usa um indutor manual, que é o dermógrafo aquela maquininha. Ela é um indutor manual com uma lâmina com várias pontinhas, por isso que ela é microblending. E é isso aí que a gente consegue fazer o traço mais preciso. Começou também com a sobrancelha, já tem contorno de olhos para fazer, lábios, até a pigmentação completa dos lábios, delineado, enfim. Isso vai evoluindo conforme. Mas a boca, tanto a boca quanto os olhos, acaba gerando um monte de dúvida, né? Pelo que eu li a respeito, tem muita gente que... Eu sou uma que uso delineador diariamente e muita gente já perguntou, por que tu não faz micro, né? Mas todas que eu vi, eu não achei natural nenhuma que eu vi, assim. Fica um aspecto... A sobrancelha, diferentemente, eu já acho que fica natural. Mas os olhos, eu não achei nenhum que ficou natural. É porque a técnica ainda está sendo aprimorada? É algo novo ou não? E... Tá, depois eu faço outra pergunta. Enfim, a técnica com o... Como era feita antigamente, principalmente a gente vai encontrar muitas senhoras que fizeram o contorno dos olhos, fica um pouco mais grosseiro. Com a técnica feita com o microblending, hoje em dia a gente consegue fazer até o delineado gatinho, ficando um pouquinho mais natural. Mas a questão é que nós não conseguimos pintar a linha d'água com a micropigmentação. Então, isso acaba gerando aquele espaço entre o olho, onde fica um pouquinho mais artificial. E a boca? Tem muita gente, tipo, fazendo, micropigmentando a boca, tipo, ah, de vermelho, de tons coloridos. Isso vai desbotar também? Quando a pessoa coloca um batom como o seu, que tá mais escuro, vai ficar o tom que é do batom ou não vai ficar porque vai misturar com o que tá ali embaixo? Então, geralmente... É uma das dúvidas que eu vi, assim, né? Geralmente, quando a gente tem a boca pigmentada, elas querem pro dia-a-dia, pra já tá pronta com um batonzinho, enfim. Se elas querem trocar a cor do batom, daí já complica um pouquinho, porque daí tu vai ter que apagar com um pouquinho de base ou, enfim, dar aquela disfarçadinha no tom da micropigmentação da boca. Porque ele aparece também no batom. Aparece um pouquinho. Certo. E em relação aos cuidados após o procedimento? Pra quem tá em casa nos assistindo, de repente ficou interessado em fazer o procedimento, mas tem medo de que os cuidados sejam muito difíceis, né? Que tem... Muita gente tem dessas, né? Como diz outro. Quais seriam os principais cuidados? É muito simples. A prioridade é manter sempre hidratada a pele com o produto que o teu micropigmentador vai orientar. Alguns usam óleo de girassol, outros manteiga de cacau, já foi usado babosa. Uma vez usava-se Bepantol, hoje em dia já não é mais indicado. A exposição ao sol, esfoliação e uso de maquiagem, produtos oleosos em cima da região micropigmentada também não é interessante, porque ali foi machucado. A gente fez o pelinho ali e acabou cortando aquela pele. Então, tudo que tu for colocar ali em cima tem que ser sempre bem limpinho pra não correr o risco da anti-infecção, de proliferação de bactérias, enfim. E cuidar muito também o calor de vapor de panela, de secador de cabelo, enfim, tudo em cima dessa área micropigmentada. Geralmente, os micropigmentadores, eles dão os cuidados impressos pra cada cliente, porque algum gosta mais que preste atenção mais em um, outro que preste atenção mais em outro. Enfim, vai do micropigmentador entrar em acordo com a cliente, assim. Certo. Pra quem está nos assistindo, só pra entender um pouquinho, como que funciona a formação da micropigmentadora, assim, né? Tem algum curso? É uma pós-graduação? Como é que funciona? Não precisa ter uma graduação pra ser formada em estética, enfim. O que a gente pede pra quando a pessoa procura a micropigmentação é saber, quando inicia essa carreira na micropigmentação, já ter uma noção sobre biossegurança, cuidados do teu material, já saber um pouco sobre o design de sobrancelhas. Porque o design de sobrancelhas, ele é muito... ele é uma coisa muito... Tem que ser bem detalhista, assim, né? Sim, ele é... não que seja... não é difícil o que eu queria falar. Sim. Muito delicado de se trabalhar, porque é o rosto da pessoa, né? Então, tu fazendo um trabalho que não ficou legal no rosto, tu não vai mexer só na estética. Sim. É saúde, é autoestima, enfim. Então, que tu tenha uma noção sobre isso, uma empatia, porque tu também... é um procedimento delicado, a cliente vai ficar com dúvida, ela vai ficar mais indecisa, às vezes. Então, tu tem que ter um pouquinho mais de paciência. Os cursos na área são... hoje em dia tem bastante profissionais que dão esse tipo de curso. Aqui, na região de Araranguá e Criciúma, a gente não tem tantos profissionais. Alguns a gente acha, assim, mas com cursos do básico. Então... e a micropigmentação, ela te dá um leque pra trabalhar. Então, sempre buscando informação, buscando novos cursos, tu vai conseguir um. Certo. Bárbara, vou deixar esse último minuto final pra te divulgar onde você atende, telefone, pra quem quiser te acompanhar. Eu atendo no Centro Estético Cacau Origi, ele fica ali na Uruçanguinha, na rua Manoel Francisco Costa, número 515, e o telefone pra contato vai aparecer na tela ali, e vocês conseguem falar comigo. Certo, Bárbara, muito obrigada pela sua companhia e pela sua participação. O programa Estação Saúde de hoje encerra aqui, mais uma vez com o Look Vista de Fato. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, e até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto